Olá Fera, muito cuidado aqui com essa questão, ele disse que essa força F é uma força resultante e logo de cara a questão já está me dizendo que ela é de impulso, porque ele coloca um gráfico força-tempo, lembre que a área entre o gráfico força-tempo e o eixo do x vai nos dar o impulso, certo? Já que aqui é força resultante, eu vou pensar logo no impulso da força resultante e variação da quantidade de movimento, ok? Desse teorema aqui que é muitíssimo importante e só pensei em fazer esse teorema porque ele fala força-tempo, portanto eu lembro de impulso e a pergunta da questão é velocidade e agora vem a grande polêmica da questão, ele quer é a velocidade máxima e aí muitos alunos pensam assim, eita, então a velocidade máxima deve acontecer quando a força for máxima, então só vou pegar até 10, muitos alunos pensam isso, mas está errado, viu? Quando a força resultante é máxima, quando a força resultante é máxima, o que nós temos é a aceleração máxima, se a pergunta dele fosse quanto vale a velocidade quando a aceleração for máxima, aí sim a gente pegaria só até aqui, porque olha, a velocidade ela vai aumentando sempre que a aceleração for positiva, for favorável ao movimento, então repare, apesar daqui em cima em t igual a 10 segundos a aceleração ser máxima, logo depois a aceleração diminui, mas continua positiva, ou seja, a aceleração continua empurrando o carrinho, isso quer dizer que aqui, aqui, bem aqui, a velocidade vai ser maior do que aqui, por quê? Porque apesar da aceleração ter diminuído, ela ainda é positiva, ou seja, a velocidade do carro ainda continua aumentando, enquanto a força resultante for positiva, ou seja, já a aceleração for positiva, a velocidade vai aumentar, então ela aumenta até aqui, então a velocidade será máxima aqui em t igual a 20 para essa questão, então é uma coisa que os alunos confundem muito, eles sempre pensam que a velocidade será máxima quando a aceleração for máxima, e nem sempre isso acontece, aqui é um desses casos, então já que ele quer a velocidade máxima, eu vou pintar aqui a área, para a gente calcular, até o final, e não apenas até a hora em que a aceleração é máxima, perfeito? Então vamos lá, quando eu tirar essa área, eu vou ter numericamente o valor do impulso, isso quer dizer então que o impulso da força resultante é a área aqui, que é a base 20, vezes a altura 50, sobre 2, portanto, o impulso da força resultante está dando 500 newtons vezes segundo, e eu vou trazer para cá, o impulso da força resultante é 500, é a massa, que é 20 vezes a velocidade final, que é o que ele quer, menos a massa, que é 20 vezes a velocidade inicial, que é zero, portanto, a velocidade aqui no final, que é a velocidade máxima, vale 25 metros por segundo, ok? Então está aí o gabarito sendo a letra E da questão, um forte abraço e até a próxima! E aí